Olá meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês aqui pra mais um vídeo do canal, cara, e até que enfim aconteceu, cara, vamos falar um pouquinho de on-say nesse canal, não tinha informação nenhuma, cara, não tava dando pra falar com vocês, mas hoje chegou uma notícia lá do Brasil, eu tive uma postagem do Corey, eu não liguei pra falar com ele, até queria, mas hoje é sábado, talvez ele tá na correria lá com a família dele, então não deu pra fazer uma checagem, mas se caso ele falar que não é, depois esse vídeo não vai pro ar. Se você tá vendo o vídeo, é porque então é verdade mesmo o que aconteceu, tá? Então vem comigo que eu vou falar pra você o que que houve essa semana com a atualização sobre o vício de on-say, vem comigo! Bom pessoal, a notícia que veio agora pros on-say melhora um pouco a situação deles, tá? Não que mudou a lei, ela não mudou ainda, mas veio uma notícia muito bacana. Essa semana lá no Brasil, no consulado do Japão, eles chamaram algumas personalidades, né, referente a empreiteira, pessoal que corre atrás de visto, e representantes da sociedade, assim, que ajudam a tomada de decisão deles lá, e perguntou qual o motivo de ter poucos pedidos de visto, o que que eles acham que aconteceu? Porque o Japão se preocupou com a quantidade de vistos que foram pedidos esse ano pra ir on-say, e a quantidade que foi liberado ficou muito abaixo do que o Japão esperava, porque aqui na Ásia conseguiram bastante, vi gente que veio pra cá ir on-say, né, tá forrado de gente aqui do leste asiático. Mas os brasileiros eram poucos, eu não sei dizer ao certo se foram 4 ou 6, eu perdi a conta, durante o período que eu fui vendo aqui, eu fui fazendo as contas assim mais ou menos, mas eu acho que foi isso, de 4 a 6 pessoas não deve passar de 10, entendeu? Se chegou, então vamos dizer aí, o mais pessimista não passou de 5, o mais otimista não passou de 10, então é pouco mesmo, é bem pouco. Bom, e aí eles conversaram e explicaram lá que alguns dos motivos são o fato de não poder levar a família, né, então fica muito complicado, já que não pode levar a família. Como que a maioria dos on-say com essa faixa de idade aí que eles estão querendo lá, tudo já é casado, já tem família. E isso é claro, cara, que o Japão provavelmente não entende, porque o japonês ele costuma casar mais velho. Eu tenho lá amigos na fábrica que eles têm 35 anos e eles não estão nem pensando em casar. O japonês costuma casar com 40, 42 anos de idade, então, quando fala que já tem on-say com 20, 25 anos casado e com filhos, eles não entendem isso, sabe, não passa na cabeça deles. Porque o japonês tem esse conceito de primeiro de tudo ter a família, tá tudo certinho, só pra depois ele ter o emprego, ter a renda, ter a casa, carro, sabe, tá tudo certinho na vida dele. E aí sim ele pensa em namorar, casar, ter filhos, sabe, então é um pouco diferente do conceito. E um outro motivo é o fato de não falar nirungô, porque o Japão, cara, não tava pensando claramente nisso daí. Então ficou complicado, porque o que eu tenho conversado com o pessoal que é on-say, que manda mensagem pra mim, alguns trocam ideia, o que que acontece? Eles não conseguem pagar um curso de japonês, porque é caro. E quando encontram um curso de japonês no Brasil, esse curso não é satisfatório. E não dá nível pra ele ir lá e tirar a certificação que precisa, tá? Existem cursos online, alguém vai falar assim, ah, existem os cursos, tem a Nanda, tem o Ricardo Cruz, tem aquele outro rapaz também, me foge o nome dele agora, mas tem, tem alguns aí. Mas mesmo assim custa dinheiro, não é todo mundo que tem dinheiro pra pagar. Então a pessoa até se esforça, faz um pouquinho sozinho e tal, mas não é a mesma coisa do que tá inserido. Então eu não sei o que foi conversado, mas eles passaram isso daí pra eles, eles anotaram e disseram que essas informações virão agora ao Japão, e vai chegar na mão aqui da imigração e dos deputados, dos congressistas responsáveis, tá? Então eu não sei o que vai acontecer, mas, Cores, se você estiver vendo esse vídeo aqui, um grande abraço aí e muito obrigado por você estar continuando a luta aí com tudo. E eu vou fazer agora aqui uma dica, cara, sobre a parte do Ninhongô. Vocês poderiam, vocês que estão aí no Brasil, nessa luta, em contato com a imigração, tudo, vocês poderiam propor pra eles que fosse concedido o visto de um ano, você entendeu? E essa pessoa que viesse pra cá, ela tivesse uma condicionante no visto que a obrigasse a estudar aqui. Então, veja bem, seria mais ou menos igual aos chineses, né? Então, em vez da pessoa já vir com um nível, ela vem sem o nível de Ninhongô e vai estudar. Então ela vai fazer ali o, como que diria assim, o trabalho que ela tem que fazer na fábrica e vai fazer um cursinho, sabe? Não é um curso específico mesmo, mas os cursos de prefeitura, até, se o governo achar necessário, que seja um curso mais elaborado, que dê condições dela fazer a prova e obrigue ela, no vencimento do visto, um mês antes, mais ou menos, de vencer o visto, que entregue o nível de Ninhongô, o estudo de Ninhongô. Isso já facilitaria muito, porque traria muita gente pra cá. E realmente, quem tem vontade, vai estudar Ninhongô. É difícil? É complicado, é um pouquinho difícil, mas eu vejo por mim, cara. Em dois anos, eu que não tô obrigado a estudar, estudo, tô aprendendo bastante coisa. Aprendi um pouco de Kandi, já tô escrevendo, lendo e também já tô falando um pouco, já consigo me virar bastante, já consigo falar algumas coisas, cara, sem ser o problema da gasolina lá. Eu já não tô mais falando Hayaku Mantan, eu já consigo ir lá e pedir Hayaku Mantan no curso de gasolina, entendeu? Então, é um negócio assim, a convivência no dia a dia, a inserção desse jovem Yonsei, né, desse Yonsei, que às vezes na Menem é jovem, na sociedade japonesa. E a obrigatoriedade dele, ele ter a responsabilidade de saber que o visto dele só será renovado, se ele realmente prestar essa prova aqui, aí sim, facilita, eu acho que vai mandar muita gente pra cá. E também, né, vão bater o pé aí pra poder trazer essa família, né, lembrando que vai ter que trabalhar e vai ter que estudar os dois, né, os dois, o casal, os filhos, todos vão ter que estudar. Os filhos, tudo bem, porque a condicionante deles é ir pra escola japonesa. Então, poderia ter essa condicional lá dentro, eles estarem na escola japonesa, que vai baratear custo pros pais e vai manter a criança estudando. E o pai vai ter contato na escola, isso é muito bom, né, porque eu vou aqui, quando precisa aqui as coisas do meu filho, e a gente escuta, conversa um pouquinho. Eu, quando cheguei mesmo, não tava conseguindo falar nada na escola sobre ele, sabe? E fui, fiquei calado, eu até entendi um pouquinho, mas não falava nada. Essa última vez que eu fui, eu já conversei um pouco com o professor, sabe? Já foi bem legal, já. Então, já tá melhorando. Então, ter o filho e estar aqui junto, e estar convivendo, e viver na sociedade, isso vai ser bacana mesmo. Então, é isso aí que eu trago hoje pra atualizar sobre o visto de Yonsei. Não mudou nada ainda, tá ok? Não vai acreditar aí que já mudou. Na verdade, agora eles vão analisar. Eu acredito que as mudanças agora, elas devem entrar em vigor somente lá no mês 3, tá? Que é quando começa o ano do Japão. O ano do Japão, eu sempre gosto de frisar isso, não começa em janeiro, tá? Vocês lembrem disso. Termina em dezembro e começa em janeiro, é aí no Brasil. Aqui no Japão, o ano termina em fevereiro, né? E começa em março, tá? Então, dia 1º de março é um novo ano. Então, eu acredito que o que eles decidirem agora, entra em vigor a partir do dia 1º de março. Porque isso facilita pro Japão o mecanismo, a máquina toda japonesa funcionar. A máquina Vogel que eles têm, né? Que aqui é uma burocracia danada. Eu costumo chamar de Vogel. Se você não sabe quem são os Vogel, fica aí uma dica de filme. Vai assistir o Guia dos Mochileiros da Galáxia. É um filme bacana e você vai entender o que é Vogel. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. E onsei, força aí, tenha coragem. Logo, logo, vocês estão por aqui. Grande abraço pro Daniel Dejapa. Fui! Até mais!